Música Lembra do envelope brasileiro com as bordas em verde e amarelo? Quem diria, tá de volta! Tudo por obra e graça de gente como a Mariana, que não aceita o fim das mal traçadas linhas de uma carta. Eu sempre realmente não sei descrever e as cartas foram um encontro mil. Com esse meu desejo de infância, né? Esse meu gosto que eu tinha desde criança. A Mariana criou um grupo chamado Envelope de Papel. E só a criação foi pela internet. O resto foi com a boa e velha carta. Com selos e o carimbo dos correios. E tem gente correspondendo no mundo inteiro. Eu tenho correspondentes da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal, República Tcheca e até Japão. A Valesca que você acabou de ver é goiana e mora nos Estados Unidos há 10 anos. Entrou no grupo do Envelope de Papel quando as redes sociais não conseguiam mais espantar o tédio da pandemia de coronavírus. Eu achei uma forma muito legal e inusitada de conhecer pessoas novas durante a pandemia, enviando cartas umas para as outras. Mariana recebe tanta carta que precisa separar em pacotes amarrados com barbante. Responde sempre à mão e em papel pautado. Lembrava dele? E ela dividiu o grupo que inventou em crianças e jovens. Essas crianças menores de 18 anos, eles só podem se corresponder com pessoas da mesma faixa etária. E outro grupo para adultos. Tem gente de 18 a quase 90 anos. Você pode ter 7 anos de idade e escrever uma carta sobre o seu desenho favorito, sobre a sua matéria favorita da escola, o que você gosta de fazer. Ou então ter 80 anos e falar sobre como é a vida de ser uma pessoa da terceira idade. Então você escreve sobre o que você quiser. Tiago é deficiente auditivo. Para ele as cartas são uma mão na roda. É muito prezeroso, pois eu tenho uma dificuldade de comunicação entre as pessoas. Se caso eu tivesse um grupo com as pessoas todas falando, possivelmente eu não poderia entender, porque eu tenho dificuldade auditiva. Mas como eu estou fazendo escrever nas cartas, tudo que é me dito eu consigo compreender. As novas mídias revolucionaram a comunicação. Mas cá entre nós é tudo instantâneo demais, mecânico demais. A carta tem cheiro, tem a ansiedade da espera, alegria da chegada, a marca do outro impresso na caligrafia. Tem gosto de passado e de saudade. Nós podemos aliviar a ansiedade e receber amor, transmitir amor para as pessoas através das cartas. Mariana, como você está? Espero que todos estejam bem.